Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e esse é mais um vídeo de transformação. Hoje a gente vai fazer três pecinhas bem diferentes, por sinal. Uma bolsa, uma tamanquita que ficou muito fofinha, gente, tô apaixonada, vocês vão ver. E uma bolsa, um tamanco e um macacão de academia, assim, que eu pintei. Tava desgostosa da cor, eu tava querendo usar ele, então tingi. Vou falar um pouquinho mais sobre as técnicas de tingimento com relação a tecidos de poliamida e afins, né, nylon. Uma tecnicazinha diferente, um pouquinho. Então vamos, que hoje tem bastante dica legal. Vamos começar com a nossa primeira vítima do dia, essa bolsinha que tava bem tristinha nessa cor desbotada. Era um bege que não tinha muito amor e carinho, então eu decidi que eu queria pintar ela de uma cor bem forte. Gente, adivinhem, verde, não é mesmo? Então vou ensinar pra vocês com uma técnica, ó. Acrílica brilhante. Eu prefiro a fosca, mas, gente, tão difícil de achar aqui em fós, que eu, no fim das contas, escolhi a brilhante porque era a única que tinha nesse tom que eu queria. Eu digo que eu prefiro a fosca porque ela dá um acabamento mais próximo ao couro. Porém, a brilhante, ela dá um acabamento mais próximo do vinil mesmo. Então eu fui lá aplicando com um pincelzinho, sempre na mesma direção do pincel. Confia no processo. Parece que a primeira demão vai dar errado, olha lá. Parece que vai ficar tudo manchado, né, marcada do pincel. Mas confia no processo que, no fim das contas, depois que você aplicar mais de uma demão, vai cobrindo tudo e não ficam as marcas das pinceladas. Então é isso, ó. Com muita paciência fiz de um lado, esperei secada e depois fiz do outro. E deixei ela secando assim, abertinho, ó. Coloquei ali o meu porta-canetas pra ficar aberto aquela parte ali e curar bem a tinta, sabe? Pra não ficar nada grudando. E assim ficou, ó. Olha o acabamento que eu falei pra vocês. Fica bem brilhante mesmo. Próximo, um vinil. Ali faltava limpar a parte das ferragens dela, né? Mas tô mostrando já pra vocês verem como ficou. Ela já bem pintadinha, tá vendo como não fica as marcas das pinceladas? E ela fica brilhantona mesmo com essa tinta acrílica. Eu amo essa cor. Vai ficar super chamativa e brilhosa. Mas já tenho umas ideias de lookinhos que eu quero montar. Olha como ela já ficou muito mais viva e com um carinho a mais do que aquela cor antiga. E olha como num lookinho mais sóbrio ela dá uma acendida, dá um ar mais divertido no look. Quanto à lavagem, gente, fiquem tranquilos. Óbvio, né? Você não vai esfregar por cima dessa tinta, assim como você também não faria numa bolsa de couro normal, né? Ou de corino, enfim. A tinta segura muito bem. Então, pra limpar, depois é só passar um paninho que ela vai manter essa brilhosidade que tem por ali. A próxima peça vai ser esse tamanquinho que, ao vivo, eu juro que é lilás, mas aí tá parecendo um azul bebê, né? Mas é lilás e eu tava com uma ideia de aplicar uns brilhos nele. Então, eu comprei essas mangueirinhas de glitter, que assim eu chamo, não sei se isso tem um nome em específico. Tem várias cores, eu escolhi essa daí, que era bem coloridinha, enfim, vários tons de glitter mesmo. E olha ali, tá vendo como ela é uma mangueirinha mesmo? E eu quero aplicar ela nessa tamanquinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir, ó, ali aquela parte da frente. Aí eu meço duas, né? Porque são dois pares. Medi ali bonitinho, cortei os dois do mesmo tamanho, aí depois medi de novo pra ver se tava certo os dois. E daí, depois medi ali em cima também, ó, todo até do outro lado. E aí, cortei também dois do mesmo tamanho pra colocar nos dois pares, ó. Cortei e separei isso daí. Pra colar isso daí na minha peça, eu vou usar a minha cola universal, velha de guerra, que vocês sabem muito bem. Vou passar ela por ali, que ela vai colar tudo muito bem, ó. Passei ali bonitinho aonde eu queria fixar essa nossa mangueirinha de glitter. E deixei esperando essa cola assentar um pouquinho, ó. Tá vendo quando ela muda de cor, que ela fica opaquinha assim, mais esbranquiçada? Essa é a hora de colar. Porque daí ela vai fixar muito bem e não vai ficar sambando ali aquela mangueira por cima. Então, fui aplicando ali e colocando uns prendedores, só porque eu sou prevenida, sabe? Mas não precisava de tudo isso, gente. Ela vai colar bem. Olha lá, exagerada. Colei ali, bonitinho. Meu Deus, só agora que eu tô vendo na filmagem, olha o tanto de prendedor que eu coloquei. Nem precisava de tudo isso. E, ó, no final ela vai ficar assim, bem coladinha, bem fixada ali onde a gente passou a cola. Que eu tô rindo até agora do exagero da pessoa, né? Ai, gente, eu sou de peixes, tá? Então, exagerada mesmo, intensa. Ó, coloquei ali pra vocês verem mais perto. E, ó, tá vendo? Puxando ali, tá vendo como ficou bem preso? Tudo muito bem preso. Quando você for usar, não vai sair. Então, passando bastante cola, esperando o tempo certo, ó. Ela fixa bem ali. Você pode levantar a peça que ela não vai soltar. E os cantinhos, ele também, vão ficar bem presinhos. Aí, com o resto que sobrou da minha mangueirinha de strass, ó. Eu cortei dois tamanhos iguais, né? E o que eu vou fazer? Eu quero fazer um lacinho pra pôr em cima. Meu Deus, vai ficar muito fofo isso. Aí, eu vou dobrar ele assim, ó. Porque eu quero fazer esse laço desse jeito, tá vendo? Então, eu vou colar ele em duas etapas. Com a mesma cola, eu colei ali aquela parte do meio, tá vendo? Unindo uma na outra. Eu botei um prendedor ali já pra fixar muito bem. E aí, vai ficar assim, ó. Tá vendo que parece um coração? Ó. Aí, depois, eu só vou unir aquelas duas partes ali na parte de baixo. E vai ficar assim, tá vendo? Parecendo um lacinho. Aí, eu separei duas pedrinhas que sobraram daquele tutorial da camisa passada. Vocês lembram? Então, ó. Vou colocar ali no meio só pra dar o jeitinho do lacinho. Aí, pra prender tudo isso aí, eu vou usar a T6000, porque ela prende melhor as pedrarias, ó. Passei ali embaixo da pedrinha. E vou só colocar a pedra ali no meio do lacinho. Ficando assim, ó. Tá vendo como já tá com uma cara mais de laço? E aí, eu vou só fixar esse laço em cima com a cola pega mil daí. A minha cola universal. Vou colar esse lacinho ali do mesmo jeito que eu já tinha colado as mangueirinhas no início. Então, olha só o resultado, gente. Que coisa mais fofa que ficou esse tamanco. Olha como ele ficou super sofisticado. Com só esses toquezinhos que a gente deu. Parece outra peça. Quem disse que eu paguei dois reais nesse tamanco? Perfeito. Tô apaixonada. Vou usar em ocasiões especialíssimas. Muito lindo. Aí, por último, tava com esse macacão parado aqui no meu guarda-roupa? Que eu não conseguia mais usar. Gente, vocês sabem que eu não gosto de amarelo, né? Amarelo não tá na minha cartela de cores. Então, eu queria uniformizar isso daí. Colocar numa cor que eu gostasse e usasse mais. Eu já sabia que não ia cobrir tudo 100%, tá? Então, pra fazer isso, ó. Esse tingimento. Eu dei uma olhadinha primeiro. Eu indico vocês sempre fazerem isso quando vocês forem tingir. Na composição do teu tecido que você quer tingir. Pra você escolher a tinta certa. Então, no caso, eu escolhi esse corante da Guarani, que eles me enviaram um monte, gente. Fiquei muito agradecida. Guarani, minha parceira, me enviou esse daí. Pra poliamida, que era o que tava indicando. Então, o que que eu faço? Ó, pego meu balde lá, que vocês já sabem, meu balde velho de guerra pra tingimento. Coloco água suficiente pra cobrir a peça. Quando a água tiver já bem fervida, eu coloco o meu corante. Aí, o que que eu faço? Mexo muito, muito, muito bem tudo isso daí. Até dissolver tudo. Pra não ficar aqueles granuluzinhos e não correr o risco de manchar a minha peça. Tem gente que faz antes, dissolve antes, né? E depois joga o resto na água pra mexer. Eu já jogo direto o corante. Que eu acho que funciona da mesma maneira e é mais rápido. Só lembrar de dissolver muito bem mesmo. Então, eu coloco a minha peça ali e vou embebendo ela, né? Cozinhando ela ali mesmo. Nessa água fervendo ainda. Então, eu deixo ela uns dois, três minutinhos mais ou menos fervendo ali. E aí, o que que acontece? Eu mexo muito bem e depois eu desligo o fogo. E continuo mexendo mais ou menos por uns vinte, cinco minutos, trinta minutos ali. Pra esse corante pegar bem na peça. Ó, vou mexendo. Nessa parte aí, o meu fogo já está desligado. Ele faz essa espuma mesmo, é normal e tal. Então, eu vou mexendo essa técnica já com o fogo desligado. Aí, depois de tudo, eu só jogo essa água fora todinha lá. E vou enxaguar essa peça em água corrente, ó. Enxago ela todinha até a água parar de sair colorida, né? Pra não correr o risco de manchar. Aí, você pode optar por lavar ou não a peça se ela já estiver limpa, enfim. Aí, eu não torço ela. Tiro só o excesso de água e deixo ela secando assim, bem retinha na sombra. Então, nós temos o nosso resultado. Olha lá como já uniformizou. Que eu falei pra vocês que eu sabia que não ia cobrir tudo. Porque essa estampa é uma estampa um pouco mais escura do que a cor que eu tinha escolhido pra pintar. Mas olha lá como ela já ficou num tom só com a estampa. Era isso que eu queria. Eu queria cobrir todas aquelas cores. Aquele amarelo com verde com marrom, enfim. Que eu acho que não tava do meu gosto. Agora, eu tenho certeza que eu vou usar muito mais. Então, essa é mais uma pecinha. E aí? Já me conta aqui embaixo. Então, vamos trocar essa ideia sobre qual foi a sua peça preferida. Particularmente, estou apaixonada pelo tamanquinho. Meu Deus do céu. Qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo. Que eu tenho sempre o prazer em poder responder a vocês. Já deixa o teu likeão, que também é de extrema importância. Ativa a sua notificação. Se inscreve se você não for inscrito. E assistiu até aqui. E a gente se vê sempre no próximo. Obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo. Até lá. Tchau.